Música Olá, bom dia! Hoje é 5 de junho de 2020 e a TV Câmara Campinas volta a falar do enfrentamento ao novo coronavírus. O Brasil registrou mais um recorde no número de mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 1.473, levando o país a alcançar a marca de 34.021 vidas perdidas por causa do novo coronavírus. Assim, o país ultrapassa a Itália e já ocupa a terceira posição entre os países que registraram mais mortes pela Covid-19 no mundo. E já são mais de 618 mil casos confirmados da doença no país. Aqui em Campinas, a Prefeitura informa 92 óbitos, 2.298 casos confirmados da doença. Vamos mudar um pouco de assunto porque hoje nós vamos falar das empresas que tiveram de deixar suas sedes para atuar em home office. Muitos profissionais estão tendo dificuldades na adaptação à nova rotina de trabalho. Isso porque, além de manter os negócios ativos em um mercado mais fechado, o profissional ainda tem o desafio de lidar com os afazeres domésticos e também com as crianças em casa por causa da quarentena. Dividir todas as atenções e ainda ser produtivo pode ser complicado. A empresa e sua equipe que entender mais rápido essas mudanças vão sair na frente para a retomada das atividades no futuro, o chamado novo normal. Essa é a opinião do Rafael Kaisel, que é especialista em treinamento e desenvolvimento de executivos em busca de melhores resultados. Olha só o que ele falou para a gente. A gente observa que as empresas podem estar em quatro diferentes estágios. Algumas simplesmente não foram abaladas pela crise e continuam atuando de uma forma talvez até melhor do que atuava anteriormente. Algumas foram altamente abaladas e ainda estão no estado de crise, provavelmente ainda fechadas ou com uma receita muito baixa. Outras já adaptaram e estão no que a gente chama de rotina da crise. Estão fazendo exatamente o que eles faziam, muito próximo do que eles faziam anteriormente, adaptado ao cenário atual, com tudo aquilo que exige para esse momento. Muitos trabalhando com máscara, usando tudo aquilo que é necessário para que consiga manter de forma saudável os seus colaboradores, assim como os seus clientes. Enquanto outros já estão atuando de uma forma bem diferente. Já vêm atuando para o que a gente chama de reinício, de restart, a qual eles viram quais são os desafios que vêm ocorrendo nesse momento, quais são os aprendizados, as oportunidades, estão se reinventando. Isso daí é uma forma de realmente atuar e pensar diferente. Pois é, e para pensar diferente, como ele diz, é importante que todos os funcionários da empresa se sintam prestigiados e importantes nessa fase de transição. Segundo Kaiser, o líder tem o papel fundamental de encontrar o caminho juntamente com a equipe e guiar todos os funcionários para o bem comum, de acordo com as novas características de trabalho na pandemia, olha só. Para que o líder, o gestor ou até o empresário, consiga evoluir do estágio que a gente chama de rotina da crise para a retomada, é importante que primeiro de tudo ele pare, pense e observe, juntamente, inclusive, com o seu time, quais são as mudanças que já vêm ocorrendo no mercado, no mercado específico dele, também com os clientes, com os consumidores, e veja as diversas oportunidades, as diversas ameaças que isso vem ocorrendo. Isso com certeza lhe dará muitas ideias e possibilidades. Outra coisa importante é que as pessoas vêm mudando muito, então adaptar a forma dele atuar, adaptar a cultura da empresa a todo esse cenário, isso é importante, e é uma grande oportunidade de fortalecer muito a cultura organizacional. Outra coisa também é trabalhar de forma que ele sirva, como exemplo, seja inspirador, consiga trabalhar e vencer, não só os próprios medos, mas assim como do seu time também, assim como trabalhar de uma forma bem prática, bem objetiva e clara, no dia a dia, na execução, para que consiga vencer todos esses desafios, e conseguir fazer com que o seu time atue da melhor forma possível nesse cenário. É isso, são muitos desafios nessa nova realidade em todos os setores, e vale a pena um novo olhar também para a forma como trabalhamos. E fica também a dica primordial para qualquer home office, nada de trabalhar de pijama, deixa ele lá só para dormir mesmo, para trabalhar bem e ser produtivo, é preciso encarar esses desafios com seriedade, mesmo em casa. E aí, gostou das dicas? Como você tem trabalhado aí na sua casa, hein? Envie a sua mensagem para a gente e nos conte. O nosso WhatsApp é o 978293776. Eu estou trabalhando aqui da minha casa, e se puder, fique você também na sua. Rubens Morelli para o Boletim da TV Câmara. E aí E aí E aí E aí E aí